Estamos aqui no Castelo Amarelo com o gerente Sr. Rui Ferreira para nos falar sobre as promoções preparadas pelo Castelo Amarelo para você. Olá a todos, já fui apresentado, sou o Rui Ferreira, o gerente do Castelo Amarelo, o Resorte. E estamos aqui para vos falar das nossas promoções que finalmente pensamos em vinculá-las aos pacotes anuais do Castelo Amarelo. Isto porquê? Porque a pedido de muitos clientes e amigos, nós optámos por aplicar as promoções anuais. Portanto, elas referem-se a todos os fins de semana e dias de semana também. As nossas promoções são pacotes completos, além das estadias. Mas eu acho que é melhor começar a referir desde as estadias. Nós temos estadias a partir de 10.000 quanzas, que inclui o banho de piscina e inclui também o pequeno almoço do dia seguinte. Ela é válida pelo horário do check-in, das 14h até às 12h do dia seguinte. Na questão dos pacotes económicos, nós estendemos um bocadinho o horário do check-out porque damos a oportunidade das pessoas usufruírem do nosso espaço do azedo até às 18h do dia seguinte. Portanto, ela é válida desde o check-in 14h até às 18h do dia seguinte. Está incluído o jantar do dia de chegada, o pequeno almoço do dia seguinte e o almoço também do dia seguinte. Esse pacote tem um custo simplesmente de 30.000 quanzas para o casal. Os banhos de piscina, na questão dos pacotes, não têm horário limitado. Portanto, podem usufruir da piscina no período das 24h. Podem banhar mesmo à noite, por curiosidade, muita gente pergunta, não é? Depois temos também os pacotes familiares. Temos salas familiares também. Temos moradias também T2, que estão disponíveis para negociar os pacotes em função do número de pessoas necessitado. E depois também temos os nossos fins de semana, muitos procurados, não é? Para as pessoas aproveitar para gozar realmente os horários de ponto e os feriados incluídos. Neste caso, teremos já um brevemente, que será o dia 4, é um fim de semana com 4 dias diretos, em que teremos disponível um pacote promocional referente aos 4 dias. Dependemos realmente, para dar o preço desse pacote, o número de pessoas que queiram incluir no pacote. Portanto, é sempre bom entrarem em contato connosco, dizerem qual é a necessidade dos dias de utilização e o número de pessoas que querem vir. Que é para nós podermos ajustar às nossas condições de estadia, se será a sala familiar, se será a moradia, se será alojamento, e darmos o preço das respectivas refeições que vão ser incluídas nesse pacote. O nosso interesse do Castelo Amarelo, do nosso resort, é darmos realmente condições às pessoas que procuram sítios de lazer para passar alguns momentos de descanso com as suas famílias e que os custos não sejam realmente muito altos, porque neste momento estamos a atravessar uma fase de crise e é complicado quando nós pensamos que as pessoas deixam de se divertir por falta de questões financeiras, não é? Então, por isso, o nosso interesse principal é servir e bem servir, porque dá saúde e faz sorrir. Não há nada melhor que as dicas do Sr. Rui Ferreira. Venha para o Castelo Amarelo e não te vais arrepender. Conto contigo. Esperamos por si. Olá, pessoal. Meu nome é Ana Claudina. Estou aqui para lhe ensinar o caminho até o Castelo Amarelo. Para você que vem da Via Expresso ou mesmo da Estrada do Benfica, o caminho é um só. Ramiro, vem comigo. O primeiro ponto que você deve observar é o Museu da Escravatura. Siga em frente rumo a Ramiro's. Este é o penúltimo ponto de referência para você chegar até o Castelo Amarelo. O posto da Pumangó. E finalmente chegamos ao último ponto de referência, que é o Imbondeiro. Se você veio de táxi, é só atravessar e pegar uma moto que vai até o Castelo Amarelo. Se você veio de táxi, é só atravessar e pegar uma moto que vai até o Castelo Amarelo. E finalmente chegamos no Sítio Bom Castelo Amarelo. Venha comigo e entre!